Olá, cheirosas e cheirosos que me acompanham aqui no canal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma resenha de um lançamento da Dona Natura. Então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar muito esse vídeo e lógico que eu vou te convidar a conhecer o meu espaço digital da Natura, onde o Taiguara está dando 25% de desconto, isso mesmo. Você não escutou errado, não. É 25% de desconto. Porém, tem uma data limite na qual estará valendo esse cupom. Então aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link clicável do meu espaço digital. Junto com esse link eu vou deixar o cupom e a data na qual estará valendo, ou até quando estará valendo, esse super desconto de 25%. Então eu espero a visita de vocês, se divirtam, aproveitem e comprem o que vocês desejam, porque 25% é um senhor desconto. E gente, é o seguinte, hoje eu estou feliz e ao mesmo tempo encucado. E por que eu disse isso? Enculcado. Porque o perfume que eu trago hoje, lançamento da Dona Natura, me deixou assim numa mescla de três perfumes que vieram na minha cabeça. Então eu vou dar como dica três perfumes que têm essa pegada desse novo perfume aí da Natura. Não é que sejam iguais, mas tem pegadas, tem nuances que vocês lembram esses perfumes, tá bom? E hoje quem está na Berlinda, já que chegou a minha caixa, e chegou as amostras do novo Una Infinito. Então eu vim trazer para vocês minhas primeiras impressões a respeito desse bonitinho e com quais perfumes eu achei que esse bonitinho tem a mesma vibe. Não são iguais, parecidos, mas tem aquela lembrança de que se você gosta de um, vai gostar desse daqui. E se preparem, formiguinhas, esse daqui é docinho, tá bom? Bom, gente, e o que vem nesse bonitinho? Tá aqui, ó. Eu estou até gravando essa resenha usando o Una Infinito, porque eu gostei bastante dele. Mas o que esse daqui tem? Ele tem notas florais, tem nota de ameixa negra e outras coisitas mais. Tem notas amadeiradas. Então ele é um perfume, gente, que ele veio para ser um floral frutal amadeirado. Só que na minha pele ele se tornou um frutal floral amadeirado. O lado floral não se destacou, mas sim o lado frutal. E eu achei esse Una o mais diferente da linha que a gente tem atualmente disponível na Dona Natura, tá, gente? Agora, perfumes que eu achei que lembram a vibe do Una Infinito. Foi o Because It's You, do Armani. Outro que eu achei também que vai nessa proposta aqui é o Lanuit Tresor, da Lancome. E outro que também vai na proposta e é da Dona Natura é o Una Intenso. Quem já teve o Una Intenso vai achar esse daqui assim como uma vibe. Não são iguais, tá, gente? Eu só estou dizendo que quem gosta desses praticamente vai gostar do Una Infinito. E por quê? Porque no Una Intenso ele tinha uma nota de chocolate que ficava muito em evidência. Nesse daqui não tem essa nota de chocolate, mas tem algo doce aqui que acredito eu seja por conta dessa ameixa. Que traz esse lado frutal, mais adocicado. Só que não é melado. Ele é doce, mas é um doce na medida certa. Tanto é que eu gostei do doce que o Una Infinito tem. É agradável, é gostoso e é um perfume que é muito marcante. Porém, eu vou trazer aquela resenha bem completa. Trazendo todas as notas que compõem. O tempo que ele fixou e projetou assim que ele esteja disponível. Ah, tá, e quando é que ele vai estar disponível? Já está à venda no seu espaço digital? Não, gente. Ele vai estar à venda no ciclo dos namorados. Então, aguardem, mas fiquem olhando de vez em quando, tá? Lá no meu espaço digital. Porque sempre ele entra antes de estar disponível para nós revendedores. Já está disponível no espaço digital, tá? Então, aproveitem. Prestem atenção em todos os vídeos que eu lançar da Natura. Porque o cupom vive mudando. Então, tem gente que assiste o vídeo lá atrás que eu usei um outro cupom. Aí depois vem, poxa, não está valendo mais aquele cupom. É porque o cupom fica mudando, gente. Então, vocês têm que prestar atenção em todos os vídeos que eu lançar aqui no canal a respeito da Natura, tá? Então, una infinito é um floral... Não, ele é um floral frutal. Mas na minha pele ele é frutal floral. Com destaque para esse lado doce, esse lado frutal de ameixa. Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido essas primeiras impressões. Eu vou trazer uma resenha mais profunda, trazendo fixação e projeção com frasco na mão, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.